Na minha comunidade foi pego 15 pessoas, mas veio fraco, porque a gente teve orientação como a gente combater esse tipo de doença. O tratamento foi orientação pela equipe e junto com parceria com o Pajé, tomando medicina, um chá natural, e também fazendo orientação para não ter contato com outro parente das outras aldeias, especialmente da família. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nosso Ministério da Saúde e ao nosso secretário da CESAI, que deu esse apoio para o nosso distrito do Vale do Juruá, a Igleia, que é nosso chefe geral, que fez tudo possível de a gente prevenir esse Covid para não chegar à nossa comunidade. Com essa luta de liderança do nosso povo, com o apoio do nosso Coronel do Exército Brasileiro, esse convênio, essa parceria chegou até aqui, onde está buscando alternativa para nós prevenir o nosso povo para não pegar o Covid que aconteceu no nosso país. graças a essa grande missão do nosso parceiro, que está chegando até aqui na nossa comunidade. Só agradecer. De cada dia que passa, nós estamos fortalecendo o nosso trabalho, especialmente dizer para o nosso chefe maior da saúde, que é o Ministério da Saúde, a CESAI, nossos ex-brasileiros, trazendo até aqui na aldeia, junto com o assessor da CESAI, que a gente está prevenindo, orientando a gente para não pegar o Covid e especialmente fortalecendo o nosso anticorpo.